É, um caso, vamos atualizar um caso de feminicídio que demos ontem aqui no CNN 360. O noivo da delegada encontrada morta na região metropolitana de Salvador confessou a autoria do crime. Ela foi achada sem vida no banco do carona do próprio carro. Ele está preso. A Camila Tícia tem os detalhes ao vivo. Camila, boa tarde pra você. Você, conta pra gente a atualização. Então, ele confessou. Já se sabe a motivação desse feminicídio? Pois é, Débora. Muito boa tarde a você e a todos. Um caso terrível, né, que chamou a atenção aí, chocou todo o Brasil, também as forças de segurança aqui da Bahia. Este homem, identificado como Tancredo Neves Arruda, de 26 anos, ele não apenas confessou o crime, como também contou que usou o cinto de segurança do carro que esse casal estava para enforcar a delegada por cerca de 40 segundos. Veja só que situação terrível. Ele, inclusive, disse que a ideia não era matar e sim se defender de uma suposta briga que eles aí teriam iniciado. Hoje, todos os delegados que integram aí a investigação desse feminicídio estiveram presentes aqui na Secretaria de Segurança Pública da Bahia para uma coletiva de imprensa, justamente para detalhar como este homem agiu. Ele que passou por audiência de custódia na tarde de ontem. A prisão preventiva dele foi decretada. E aí, após essa audiência de custódia, que ele fez a confissão. Os delegados, inclusive, falaram que ele agiu de uma forma muito fria. Anteriormente, ele havia negado o crime e chegou a falar, contar uma história de um suposto sequestro que o casal teria sofrido, mas ele mesmo desmentiu essa história ontem. A gente lembra que Patrícia Aires, de 39 anos, foi encontrada já sem vida dentro do próprio carro em um matagal. O carro estava abandonado nesse matagal próximo aqui a Salvador nesse domingo. E mesmo a delegada sendo aí uma defensora no enfrentamento à violência contra a mulher, ela não conseguiu se salvar desse relacionamento conturbado que eles já tinham há cerca de quatro meses. Esse homem que já tinha aí 26 passagens pela polícia, todas por agressão, inclusive a própria Patrícia, mas também outras mulheres, não somente aqui na Bahia. E ele ainda é investigado também pelo exercício ilegal da medicina. Portanto, o homem aí de índole completamente duvidosa. Nós tivemos acesso a esse depoimento ontem. A gente pode ouvir agora um trechinho. Vamos ver. Eu não tô negando mais não, pô. Não tô não, mas não é legal nem nada não. Não é não, eu não sou um monstro não, pô. Eu não sou um bicho não. Mas como foi o que aconteceu? Foi um cinto, né? Não foi bom pra você não. Foi um cinto de silêncio? É, eu sinto. Ela veio pra cima de mim, ela se eu não perdi a cabeça.